Ele é um dos mais destacados e atuantes violoncelistas brasileiros. Músico da Orquestra Sinfônica Brasileira e professor do Conservatório Brasileiro de Música. Mas hoje ele pede licença à música erudita para navegar pelas águas do jazz. Estou falando de Paulo Santoro e Jazz Piano Trio, que hoje está aqui no Partituras.